Olá pessoal, começa aqui mais um Biografias. Essa cara você já reconhece muito bem, às vezes estava brava, às vezes estava vibrando. Por isso eu sugiro que você coloque tênis e calção, porque o papo hoje é de transpirar, é um papo vencedor. Nosso convidado é sempre lembrado como o nosso grande capitão da seleção masculina de vôlei, honraria pra saber que ele carregou por oito anos. Olha o currículo dele. Título de campeão olímpico e medalha de ouro em apenas 2004, mundial de 2002, três títulos da Liga Mundial 2001, 2003 e 2007 e campeão da Copa do Mundo em 2003, além de muitas outras conquistas. Atuou pelo vôlei de quadra, pelo vôlei de praia e atualmente é comentarista dos canais da Globo e palestrante motivacional de sucesso. Naubert, Salvares, Bittencourt, nosso Naubert, nosso capitão, nosso campeão olímpico. Tudo bem, Naubert? Saudades, hein? Poxa vida, saudades que está em quadra vendo você jogar. Tudo tranquilo? Tudo bem, Elias? Prazer estar falando com você, com todos os seus seguidores, né? Agora a gente pode falar assim, antigamente eram telespectadores, agora são seguidores. Enfim, vamos bater um papo legal aqui sobre vários assuntos interessantes. Com certeza. Olha, bom, você já está com o livro aí, porque eu já sei que tem livro na parada, né? Já lançou há um tempo, mas é um livro maravilhoso, escrito pelo querido Marcelo Barreto. Mostra pra gente aí. Você nem gosta de livro, né? Você nem gosta. Dá pra ver? Tá ao contrário, né? Naubert, a jornada de um líder. A jornada de um líder, brilho individual, exemplo coletivo. Foi o livro... O livro foi lançado há bastante tempo, foi no ano de 2012. Foi um projeto que surgiu em 2010. Era um evento do Comitê Olímpico Brasileiro. E aí, a Casa da Palavra, que era a editora que tinha parceria com o Comitê Olímpico, Comitê Olímpico Brasileiro, né? Sua parceria COBE, selo COBE Cultural. E aí surgiu o assunto naquele... Naquele... Naquele evento. Talvez a gente pudesse fazer uma biografia, porque eles escolhiam um atleta por ano pra fazer uma biografia. Surgiu o meu nome, a gente conversou ali e tal. E, assim, a decisão foi rápida. A gente fez uma reunião, chegamos no nome do Marcelo Barreto, rapidamente. Ele já tinha feito alguns trabalhos lá. Ele é muito ligado em Olimpíada. O pessoal acompanha o Marcelo Barreto do futebol, do Redação Esporte TV. Mas ele tem uma história, assim, muito importante também com a Olimpíada. Escreveu livros, inclusive, sobre a Olimpíada. E aí já rolou aquela sinergia. A gente começou a se encontrar. Já botamos esse projeto pra frente. E o lançamento foi em 2012, um pouco antes da Olimpíada de Londres. pra aproveitar aquele momento boom de Olimpíada que tava acontecendo. Que maravilha. Bom, história boa. Com o escritor bom, aí é covardia, né? Não tem jeito, né? Vai vingar. Antes de entrar um pouquinho pra gente saber da onde veio o Nauberda, a história. Você, olha, foi campeão. Primeiro jogador da história do vôleibol mundial a ser campeão. nas categorias de infanto-juvenil, juvenil e adulto. Provavelmente que em adulto você já tá um profissional pronto, né? Agora, aonde que veio a personalidade do jogador Nauberda? Foi no infanto-juvenil ou foi no juvenil? Ah, mas veio bem antes. Desde moleque sempre fui... Sempre tive na veia, no sangue, a competição. Então, eu sempre falo, né, em todos os lugares que eu vou, inclusive tá no meu livro aqui, que coitado do meu irmão, porque eu tenho um irmão mais novo e a gente jogava, assim. Ele era muito talentoso também pra fazer esporte, só que eu era mais competitivo que ele, né? Então, a gente jogava juntos na sala de casa. Minha mãe ficava doida, meu pai também. Mas a única condição pra que a gente jogasse era que no final tinha que ganhar. Então, aquela história foi muito competitiva desde sempre. Isso tudo me ajudou na minha trajetória esportiva, porque tive alguns percalços nessas categorias de base, alguns não, algumas lesões, algumas situações que foram desconfortáveis, mas que a minha paixão pelo esporte e a minha competitividade, isso aí não fizeram com que eu desmorecesse ou que eu desistisse. Eu fui continuando e a coisa acabou acontecendo, né? O Infanto na seleção brasileira, meu pontapé inicial foi em 91 na seleção Infanto. História, jornada vitoriosa ali, sendo campeão mundial. E aí já me tornei profissional logo em seguida, 17, na transição, 17 pra 18 anos. Já me tornei profissional, seleção juvenil, depois seleção adulta, muitos e muitos anos. Que maravilha. Noberto, você falou uma coisa maravilhosa. Eu também levei um monte de não na minha vida. Meus biografados levaram um monte de não na vida deles, né? E disso vem o tal de acaso, que de repente você tá indo pra direita, fecha uma porta, né? E justamente era pra que você fosse pro lado contrário. Então, conta um pouquinho desse não. Porque tem gente que percebe o não e culpa a vida, culpa, né? Um monte de situações, né? E acaba com isso, intrudindo. Conta um pouquinho do que representa o não pra uma pessoa competitiva. Aí, assim... Elisa, eu tinha tanta convicção, tanta certeza de que aquilo era o meu caminho, de que era aquilo que eu queria fazer na minha vida. Meu amor era tão grande. E eu, sei lá, eu tinha dentro de mim que ia dar certo. Mais cedo ou mais tarde ia dar certo. E que eu estava no caminho, tinha aconselhamentos importantes das pessoas que estavam ao meu lado, principalmente os meus pais, falando que eu deveria seguir. E aí, bem cedo, já aos 12 anos, eu tive um não que foi... Como você disse, né? O acaso fez com que aquele não se tornasse, um ano depois, um grande prêmio pra mim. Porque eu queria jogar... O grande... O meu sonho naquele momento aí, com 12 anos, era me tornar um jogador federado. Eu jogava em escolinhas e tal, mas jogadores federados que disputavam campeonatos. Era a grande meta. Eu fiz um teste no Flamengo. Fui convidado pra fazer um teste no Flamengo aos 12 anos. E aí eu cheguei lá, as coisas não correram muito bem, não. Pra falar a verdade, o técnico nem me deu bola. Mal fez um teste comigo e no final do treino, simplesmente virou pra mim e falou Ah, a gente quer garotos mais altos. Não adianta nem eu te testar muito, porque com a sua altura a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa de jogadores mais altos aqui. Aí eu... Pô, tá bom. Ele nem me viu jogar, mas tudo bem. Paciência. O dia seguinte eu estava jogando de novo lá no CIB, onde eu... Estava inscrito na escolinha e alguns meses depois teve um torneio de escolinhas dos clubes cariocas, né? Meu time jogou o CIB, jogou o Flamengo, jogou o Fluminense, Botafogo. Naquela época tinha a Atlântica, Boa Vista, que era um timaço. Tinha oito times. E Tijuca, Tênis Clube, enfim. Tinha oito times, duas chaves de quatro. Meu time jogou três ou quatro jogos. Nós perdemos todos e ficamos em último lugar. Esse foi o meu primeiro campeonato. Fala pra todo mundo isso, né? Que o meu primeiro campeonato eu fiquei em último lugar. Foi fantástico. Mas, pra você ver, naquele campeonato tinha, como eu falei, tinha o Tijuca Tênis Clube que chegou na final. E aí o técnico do Tijuca gostou do meu jogo e veio até mim depois do jogo. Eles venceram a gente com facilidade. Mas veio até mim e falou, poxa, eu queria muito que você viesse jogar lá no Tijuca. Você teria vontade? Na hora eu falei, lógico que sim. O primeiro convite que surgiu, né? Ah, então tá. Você tá com quem aí? Tá com seus pais? Eu falei, sim, meus pais estão ali. Ele foi lá, foi até meus pais. Fez o convite oficial, formal. Deixou tudo certinho. E aí eu fui. Saía de Copacabana pro Tijuca. Todos os dias. No ano de 1986, né? Com 12 anos. E aí, foi um ano super valioso, foi um ano super legal, porque a gente chegou bem nos campeonatos e tudo. E por conta até do nosso sucesso lá no Tijuca, por conta de alguns insucessos no Flamengo, o Flamengo resolveu reformular todo o voleibol das categorias de base no ano de 1987. E pra minha surpresa, quem é que foi convidado pra assumir o Flamengo na minha categoria? O meu técnico no Tijuca, o Renato. E você vê como foi um acaso, foi um não que me ensinou muita coisa. Porque se eu desistisse ali, olha o prêmio que tava à minha espera ali na frente e que eu não iria aproveitar, né? E acabou que, assim, eu cheguei no Flamengo um ano depois do que eu imaginava, mas cheguei onde eu queria, que é o clube do meu coração, com um técnico que gostava de mim, com um técnico que acreditava em mim, dentro de um cenário muito mais confortável do que aquele de um ano atrás. Enfim, foi um não que me levou a um sim espetacular. Dali em diante, as coisas começaram a acontecer. Teve outra situação que foi muito marcante pra mim, aos 15 anos, 1990, já é uma idade em que a gente começa a vislumbrar o nosso futuro, né? O vestibular chegando, eu levando cada vez mais a sério o esporte e tudo. E aí começam a acontecer os campeonatos nacionais de seleções estaduais. A seleção carioca, paulista, mineira, não sei o que e tal. Fui convocado pra seleção carioca. Treinei durante dois meses, fui titular da seleção carioca. Faltando uma semana pro campeonato, eu torci meu pé, né? Pra falar a verdade, eu tive uma fratura no pé e fiquei de fora do campeonato. Fiquei sem jogar durante cinco meses, praticamente. E o reserva, o meu reserva, que assumiu a condição titular, foi pro campeonato, jogou super bem, aproveitou aquela oportunidade. Inclusive, é um grande amigo meu. E o Rio foi campeão e todos os jogadores titulares da seleção carioca foram pra seleção brasileira. Menos eu, que era titular, mas acabei me machucando. Quer dizer, é aquela decepção de adolescência, né? Você vê os seus amigos ali, lógico que eu tava feliz por eles, mas triste, porque eu queria estar ali. Aí você vê eles vestindo a camisa do Brasil, indo disputar uma competição internacional e eu sabia que eu podia, mas acabei ficando de fora. Por alguns não se aconteceram nesse período pré-seleção brasileira infanto-juvenil, mas que, como eu falei, não me fizeram desistir porque, principalmente pelo grande amor que eu tive pelo esporte. Sensacional. E aqui você já deixa um grande aprendizado pra gente que o não não pode ser mais forte e maior que a sua convicção. Você tá convicto daquilo que você quer, né? Tenho certeza que esse é o teu caminho. Enfim, o não é só o teste pra que você pule esse obstáculo e vá em busca dos teus sonhos, né? Exatamente. Na família tinha já uma tradição esportiva, de pai? Nada, nada? Conta pra gente. Nada, nada. Nada. Minha família, família de militares, todos os integrantes da família ou foram pra carreira acadêmica ou foram pra carreira militar. Eu tive uma educação militar em casa, era um prédio em Copacabana, pra falar a verdade, meus pais, eles se conheceram no prédio onde eu morei toda a minha adolescência até me tornar profissional, que o pai do meu pai e o pai da minha mãe, quando se aposentaram da carreira militar, quando foram pra reserva, eles foram morar no mesmo prédio, naqueles prédios antigos de Copacabana que só tem militares, né? E aí os dois no mesmo andar e tal, meu pai acabou conhecendo a minha mãe, namoraram, casaram e acabamos morando ali mesmo. Então todo o andar, todo oitavo andar era nosso. Então, assim, eu convivia diariamente, não só com os meus pais e meus irmãos, mas com a minha avó, os meus tios e com as minhas duas avós, os meus avós paternos, eles faleceram antes de eu nascer, mas as minhas avós estavam vivas ali. Então era uma educação bastante rígida, o que acabou me ajudando demais no esporte. Mas lógico que teve aquele momento em que rolou aquele receio, principalmente da parte da minha mãe, que é professora, e falar, caramba, será que esse é o caminho que você pode seguir? O vôleibol não é uma carreira tão sólida assim? E nós temos exemplos na família aqui de pessoas que foram pra carreira militar e acadêmica e que se deram muito bem. Rolou um certo bloqueio, rolou uma dificuldade. Mas aí eu usei a palavra amor, usei a palavra paixão mais uma vez. E aí eu falei, caramba, deixa eu disputar esse campeonato pela seleção, deixa eu ver o que pode acontecer. E aí depois a gente decide o que, dependendo do resultado, a gente decide o que fazer com vestibular ou com o meu futuro. Acabou que eu fui pro campeonato mundial, fui campeão, melhor jogador e já voltei do campeonato com o convite do Minas Tênis Clube pra me tornar profissional lá. Aí a partir dali a carreira deslanchou e levando sempre o aprendizado, os ensinamentos deles de que a gente tem que matar o leão por dia, de que disciplina é o que há de mais importante pra alguém ser vencedor. Ele deu essas características, assim, do professor e também do militar. Aliás, uma curiosidade só, eu escrevi a biografia dos homens mais grandes do Brasil, que eu sou fundador da Universidade de Estado do Estado, e tive a oportunidade de entrevistar alguns militares, conhecer um pouco mais do Rio de Janeiro, das pessoas que vivem no Rio de Janeiro, que eu encantado de ver o nível de conhecimento e de cultura, de leitura do povo carioca, não é, uma coisa assim que você fica horas conversando sobre os mais diversos assuntos, né, que é um povo realmente encantador, principalmente grande leitor, né, que pra mim, né, é um sonho de consumir, sem dúvida ou seja. Agora, Norberto, que eu vendeu um monte de troféu atrás de você, né, e você, como eu falei, nosso capita, né, nosso grande capitão, por oito anos carregando essa honra de ser capitão, agora como é que lidera um bando de férias, né, e se você, você já falou, teve uma fratura, o rapaz entrou lá, né, arrebentou, foi pra seleção principal, como é que lidera um bando de líderes? Ah, isso é, essa é uma situação que eu vivi intensamente na minha vida e que foi muito legal, e além disso, além de eu ser o líder de um time cheio de líderes, o capitão de um time cheio de capitães, eu ainda tinha a condição de ser liderado pelo técnico e pelos membros da comissão técnica, então eu vivi intensamente liderança, né, seja como líder, seja como liderado. Foi um período muito intenso, nem sempre foi pacífico, muitas discussões, muitas crises e tudo, mas nós tínhamos, principalmente naquele período mais vencedor, em que o Bernardinho assumiu a seleção, trouxe alguns outros jogadores, reformulou a seleção brasileira, nós tínhamos uma condição que era fundamental, né, pra qualquer time vencedor, que era unidade de objetivo e existia a confiança das relações. Todas as nossas relações, mesmo aquelas mais desgastantes, eram sempre, tinham sempre como base a confiança, a honestidade, o olho no olho, a franqueza, e isso tudo ajudou demais, porque eram pessoas, eram atletas, eram membros dentro daquele time com personalidade muito forte, muitos pensavam diferente, mas nós sempre, no fim das contas, chegávamos a uma conclusão coletiva do que era melhor fazer, né, seja em termos de programação, seja em termos de parte tática pro jogo, estratégias, isso tudo era muito discutido, muito conversado, e acabou dando, gerando, acabou criando uma relação de confiança muito forte, e isso é retratado nos jogos, nos jogos isso acaba acontecendo, quando você tá lá, o jogo empatado lá em cima, 25x25, 15x15 do tiebreak, se você não confia naquele trabalho ali, se você não confia que a gente tá do seu lado, se você não se sente merecedor da vitória, fica alguma coisa pelo caminho, isso foi algo que nós nunca experimentamos, graças a Deus, sempre nos sentimos muito merecedores, e acho que por isso conseguimos ganhar tanto. Ganhou mesmo, olha, estou aqui com o teu histórico, 418 jogos pela seleção, 340 vitórias, 78 derrotas, 23 códigos e 13 títulos, quer dizer, 82% de aproveitamento, né, em nível de seleção, onde você efetivamente tá enfrentando sempre os maiores do mundo, isso é algo, sem dúvida alguma, inquestionável. Agora, Ana Alberto, o que é que pode destruir uma boa relação familiar? O que é que pode destruir uma boa amizade? Dinheiro, dinheiro, dinheiro nunca foi um problema pra esse grupo tão vencedor, internamente? Pelo menos enquanto eu estava lá, não, eu sei de problemas que aconteceram depois, depois de 2004 eu fui jogar vôlei de praia, não permanecer no time, mas enquanto eu estava lá não chegou a ser problema, o único, entre aspas, problema que a gente tinha em relação a dinheiro, era sentar e conversar com o presidente da confederação, na época que era o Ari, né, e aí negociar e tal, a gente sempre achava que merecia mais, ele achava que a gente devia pagar menos, nos prêmios, enfim, nos campeonatos que a gente negociava, mas internamente nunca foi o problema, a gente sempre soube discutir, muito bem discutido, tinha a questão dos prêmios que nós acabamos, durante aquele período ali em 2002 do Campeonato Mundial, definindo uma reunião no meu quarto até que eu propus, que a gente, todos os prêmios individuais seriam metade pra quem tivesse vencido o prêmio e outra metade pros outros jogadores, isso tudo foi super importante pra que a gente mantivesse a nossa unidade de grupo e a partir desses valores, a partir desses conceitos, a gente pouquíssimas vezes falava em grana, a gente falava somente no início da temporada, quando acertava os prêmios dos campeonatos com o Ari, definia alguma questão aqui ou ali, mas durante a temporada a gente focava exclusivamente na preparação, no treinamento, isso foi muito importante, porque nunca desviou a nossa atenção. Que fantástico, parabéns, realmente encontraram um excelente meio termo, né, pra que isso tudo aí, e obviamente com a participação de todos, né. Também contar uma particularidade, eu quando escrevo um livro, por exemplo, quando eu termino a fase de entrevistas, que eu tenho todo o material pra poder definir, eu tenho cinco livros pra transformar em um, ou seja, eu entro num processo decisivo, elimino ou elimino, coloco aonde, né, aprofundo ou não aprofundo, enfim, né, então fizeram uma sequência de decisões terríveis, isso é extremamente agradável, saboroso e desgastante. Você, né, pra quem tá nos assistindo, vou contar também uma peculiaridade do vôlei, as decisões, né, de um ponto levam em torno de três segundos. Sacou, né, recebeu, levantou, bateu, três segundos. Então, ou seja, a cada três segundos, você que sempre era uma das, né, das principais opções pra bater na bola, tava lá tendo que decidir, bateu no meio, bateu por cima, direita, esquerda. Então, me fala um pouquinho sobre esse hábito de decidir, né, Alberto, como é que você desenvolveu isso e principalmente como você afinou esse hábito de decidir. Com o passar do tempo, você vai se tornando natural, totalmente espontâneo. Em muitos momentos, a gente tem certas dúvidas na hora de tomar certa decisão, né, se tacar na diagonal, se tacar na paralela, se dou uma largada, se saco aqui, se saco ali, de que maneira e tudo. Mas acho que a experiência e o treinamento vão dando a confiança necessária pra gente tomar a decisão correta. E muitas vezes em frações de segundos. E aí que eu digo, lógico que o esporte, o voleibol é um esporte muito desgastante emocionalmente, mentalmente, porque você tem que ficar pensando o tempo inteiro no que fazer, mas quando você tem ações de automatismo, você se desgasta menos. E isso só vem na preparação, só vem no treinamento. Porque, imagina só, em todas as bolas eu tenho que ficar pensando no que fazer. Não, quando a bola vem, já tem, de certa forma, automático o que eu devo fazer naquela circunstância, naquele cenário. Por quê? Porque isso foi treinado, isso foi preparado durante toda a semana. Eu acredito que tem que ser assim. A gente pergunta, né, e me vem na cabeça aquela história de, ah, pô, vocês não saem no jogo 5, 7 cansadíssimos e tal? Mas, pô, a maioria das vezes sim. Mas tem jogos em que a gente está tão confiante, tão concentrado e tão convicto de tudo que a gente fez no jogo, que não há cansaço nenhum. A gente está tão preparado, tão pronto para aquilo, que não existe nem cansaço físico e nem cansaço mental. Porque a filosofia de um atleta tem que ser a seguinte, a gente vai sofrer no treino para poder se divertir no jogo. A gente vai chorar no treino para sorrir no jogo, e não ao contrário. Então, eu acho que muitos atletas não chegam no seu ápice por conta disso. Muito bem. Alberto, se eu não fosse jornalista, escritor, eu seria advogado. E você, se eu não fosse atleta? Olha, Elias, isso é uma ótima pergunta. Porque o esporte é tão forte na minha vida, acho que de alguma maneira ou de outra eu iria estar ligado ao esporte. Não sei se como jornalista, hoje em dia eu trabalho com comunicação, né? Estou no meio do jornalismo hoje em dia, é um meio que eu gosto muito e que aconteceu naturalmente essa transição para mim. Não sei se lá aos 17 anos eu escolheria uma carreira mais clássica. Eu sempre tive um pouco de fascínio por medicina também, mas talvez, né? Se eu tivesse 17 anos hoje, com a minha carreira de voleibol para seguir, eu pudesse conciliar, porque hoje em dia tem o ensino à distância, a gente tem maneiras de conseguir conciliar. Naquela época era impossível. Então, eu deixei esse sonho meio de lado. Hoje em dia eu não penso muito nisso, né? Por conta de todos os compromissos que eu tenho e para os anos que eu vou ter que me dedicar. Mas talvez... Ou são carreiras completamente distintas, né? Mas eu vejo o prazer que eu tenho hoje no meio da comunicação, do jornalismo. Mas naquela época eu pensava muito em medicina. Talvez eu partisse para o lado da medicina. muito bom, bacana, curioso. Por falar na medicina, graças a ela você fez uma recuperação de um problema que quase te tira da Olimpíada. E graças a você, né? Esse problema foi superado pela tua dedicação e em busca dessa realização. Exatamente quando você conquistou a tua medalha de hoje. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse problema, do que você enfrentou, né? Dos momentos não vai dar, vai dar, depende de mim, até que efetivamente a gente se visse lá no código. Ah, foi um desafio, né? Foi um desafio tremendo, porque quando eu machuquei e aí veio o diagnóstico do que eu tinha tido, eu tive uma ruptura total no ombro esquerdo, no tendão suprespioso do ombro esquerdo. E o protocolo de recuperação era o protocolo mais longo. Em situações normais eu recuperaria em seis, sete meses, o que eu tinha que recuperar em quatro meses para jogar a Olimpíada. Então, eu tive que fazer o dobro de esforço, o dobro de sacrifício. Isso significa ter o dobro de disciplina, o dobro de intensidade e sentir o dobro de dor também. Então, imagina só o que foi aquele período ali. Não foi um período fácil, mas foi um período em que eu tenho um orgulho tremendo de ter passado, porque me fez mais forte, me deu uma confiança muito grande de que, pô, se eu passei por aquilo, eu passo por cima de qualquer desafio que aparecer, porque eu botei tudo o que eu tinha de positivo, tudo o que eu tinha de qualidade, de melhor dentro de mim naquela recuperação. Inclusive, a capacidade de suportar dores que, às vezes, eram dores insuportáveis. E, enfim, acho que isso tudo valeu a pena demais. Eu tinha quatro meses para recuperar. Em quatro meses eu recuperei. Recebi o aval do doutor Sérgio Keck, que era o cirurgião. Falou que nunca tinha visto uma recuperação como aquela. E fui para a Olimpíada me divertir. Acho que a minha medalha de ouro eu ganhei quando eu recebi o aval do doutor Sérgio. Pode ir, porque você está liberado. Não sou eu que vou te vetar, não. Acho que a parte dos jogos, dos treinos dos jogos lá na Olimpíada, foi a parte mais fácil. Isso, tá. Cadê a medalha? Você está aí para a gente ver ela? Para matar a medalha de medalha? Olha que coisa linda. Eu botei dentro desse acrílico aqui, porque teve uma vez que eu quase esqueci ela no raio-x do aeroporto. E aí eu falei, quer saber? Não vou mais ficar andando com ela por aí, não. Vou botar ela numa caixinha aqui, que aí quando perguntaram, ah, traz a medalha, pô, não dá porque ela está no quadro, não sei o quê. E eu já tenho a desculpa pronta. Sem dúvida, eu imagino. Obviamente que entrar numa decisão de uma Olimpíada, né, é o sonho que para uns 30 anos, 25, 22, 32, enfim, né. Qual foi o discurso que você utilizou, né, para aquele grupo que estava prestes a entrar numa quadra e que dali a uma hora e cinquenta, duas horas, né, estaria ou campeão, estaria medalhista, né, ou campeão ou vice-campeão. Ah, cara, você acredita que muita gente pergunta e tem curiosidade de saber como é que foi a pré-eleção, né, pré-eleção no dia do jogo, como foi a noite anterior, dormiu, não dormiu. Aí eu dormi tranquilamente, dez horas, não existia um clima tenso, por incrível que pareça, não tinha tensão, tinha muita tranquilidade, muita confiança em tudo aquilo que a gente ia fazer e tudo aquilo que a gente já tinha feito, tudo aquilo que a gente já tinha se preparado. A confiança daquele trabalho era tão grande que isso acabou diminuindo a pressão que normalmente o atleta sente numa final olímpica. E foi dessa maneira, não teve pré-eleção especial, teve nada, o Bernardo juntou todo mundo ali antes do jogo, antes do aquecimento e vamos embora, vamos para o jogo, vamos buscar o que é nosso e fomos, fomos, não teve muita coisa não. Lógico que a gente tinha estudado muito o time da Itália, a gente se preparou, a gente fez várias reuniões para montar estratégia, várias pré-eleções táticas, mas algo de emocional, algo de contundente emocionalmente, não teve absolutamente nada. que fantástico, nossa, o time já entra leve, já entra leve demais, isso é maravilhoso. Bernalberto, obviamente que eu acredito que em função do teu sucesso quadra, como capitão especial, muitos já te chegavam como futuro técnico, como futuro técnico da seleção, como vereador, como deputado, como senador, enfim, né? Por que ou não para a política e por que ou não para a continuidade no esporte fora das quadras? Ah, política, nem pensar, não me encaixo, não me encaixo, não gosto do ambiente, infelizmente, infelizmente nós dependemos da política, né? E aí eu sou um daqueles que pensam que, ah, é isso aí, a política tem que, a gente tem que renovar a política, a gente tem que botar gente bem intencionada lá, a gente tem que botar pessoas que possam cuidar do povo efetivamente, servir ao povo efetivamente, mas eu não tenho a mínima atração por isso, a mínima atração porque a palavra política já é uma palavra que eu não gosto, que não me cai bem. Enfim, isso aí eu, por enquanto, pelo menos, enquanto existe essa política que a gente vê aí, tô fora, não vão contar comigo. Em relação a ser técnico, muita gente sempre me questionou, me cobrou até, pô, por que que você não virou técnico e tal? Uma coisa que eu queria quando eu encerrei a carreira, quando eu defini que eu iria parar de jogar, era cuidar um pouco da minha família, ficar um pouco mais tempo em casa, eu vinha de mais de 20 anos viajando sem parar, sempre com uma mala meio pronta, meio pra aprontar ali, uma mala pelo canto ali, põe, tira roupa suja, põe roupa limpa e não sei o que, viaja pra lá e ir ao aeroporto e tudo, isso tudo eu já tava cansado, eu queria dar o tempo realmente, e foi quando a porta da televisão se abriu, quando eu tive o primeiro convite pra comentar o campeonato mundial em 2010, nesse ponto a questão logística ajudou muito, que eu sou do Rio, moro aqui no Rio e a Rede Globo Esporte TV é aqui no Rio e nada melhor pra eles, inclusive, do que ter um comentarista, campeão olímpico, campeão mundial, morando aqui no Rio, facilita muito, e foi um caso, foi um grande casamento, um grande casamento desde o início, desde a primeira competição que eu comentei, gostei demais, eles começaram a me chamar, a me chamar, e pouco tempo depois eu já era contratado. Hoje, eu ia se dirigir com maior tranquilidade, não penso em fazer outra coisa, é a atividade que eu mais gosto, é uma maneira de eu estar próximo do ambiente que eu amo, que é o ambiente do vôlei, comentar, já vou viver intensamente aquele ambiente dos jogos, mas ao mesmo tempo não precisar daquela rotina, não precisar treinar do jeito que a gente treinava, e aí me dá tempo pra família, me dá tempo pra me divertir um pouco mais, e me dá tempo pra fazer outros trabalhos que eu gosto muito, principalmente de palestras. Faço palestras pro Banco do Brasil já há 10 anos, sou embaixador do Esporte Banco do Brasil, e ter as minhas palestras particulares, outra atividade que eu gosto demais. Eu ia entrar nessa linha das palestras, porque alguns temas são muito vendedores de palestras, literalmente vendas, liderança, e liderança pra você, efetivamente, é uma das suas grandes marcas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, justamente, dessa linha de palestras, né, e o que é que o mundo corporativo, pelo que você sente, mais está buscando em especial agora nessa situação também que a gente está vivendo, muita gente preocupada, vamos ter emprego, não vamos ter emprego, estou produzindo bem em casa, enfim, como é que você está avaliando isso tudo? É, inclusive, nesse momento, eu tenho feito palestras online, tem sido unânime, né, o pedido de palestras online, a capacidade de adaptação, capacidade de cooperação das pessoas, capacidade de fazer, de resiliência, e até mais, né, da antifragilidade, que é algo além da resiliência, que é você aproveitar um cenário ruim e fazer daquele cenário ruim algo forte, algo diferente, algo diferenciado, em termos de resultado, pra sair mais forte ainda, e pra pro atleta isso é mole, pro atleta isso é fácil, porque nós estamos acostumados a lidar, de certa forma, com alguns confinamentos, com algumas zonas de desconforto, com situações de vulnerabilidade, situações desconfortáveis, e isso faz parte do nosso dia a dia, a gente mata o leão por dia, mata o leão por dia, nosso resultado é sempre imediato, então quando os pedidos chegam, vem sempre nesse sentido, como lidar com cenários desfavoráveis, como fazer dessa crise uma oportunidade, desenvolver a capacidade de cooperação, capacidade de empatia das pessoas, acho que é um momento que todo mundo tem que se ajudar, é um momento que todo mundo tem que estar junto, porque juntos seremos sempre mais fortes, e tento passar ao máximo a minha experiência, principalmente na seleção brasileira, de que os times, essa seleção de 2000 e 2004, que é a seleção talvez mais vitoriosa de todos os tempos, alguns consideram, e eu considero, eu adoro quando nos julgam o melhor time de todos os tempos, não era um time mais talentoso de todos os tempos, mas era um time que conseguia fazer daqueles talentos uma força coletiva melhor do que os outros. eu acho que o nosso grande diferencial foi esse, e na entrega dos resultados, na tomada de decisões, no fazer daqueles, de todas aquelas peças individuais, uma grande peça coletiva para entregar o resultado que era espetacular. Vou fazer uma propaganda aqui, como é que contrata o Nauberto? É diretamente, você tem algumas empresas que também te vendem, mas você tem um link direto, um site, como é que a gente... Tem, tem, tem o meu site, que é www.nauber12.com.br, lá tem um link de contato que cai direto no meu e-mail, que é contato.nauber12.com, e também pelas redes sociais, né, hoje em dia, você sabe que, Elias, que eu recebo muito mais sondagens de palestras, convites de palestras, pelas redes sociais, pelo Twitter às vezes, pelo Instagram, do que propriamente pelo meu site? Então, as redes sociais estão aí, sempre na Uber12, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn também, e sou eu que tenho acesso direto àquilo ali o tempo inteiro, e pode ter... quem quiser fazer um convite e falar, pode falar diretamente comigo lá. Que bacana, muito bom. Então, pessoal, acha aí nas redes sociais, além do site. Agora, Nauber, essa situação que nós estamos vivendo, do Covid, gente repensando a vida, a gente tem medo da vida, gente esperançosa com a vida, eu queria que você trouxesse um pouco da tua percepção, até porque o esporte está sofrendo muito, né, a gente não sabe qual a continuidade das competições, o Ricardinho foi para a quadra tentando levantar um dinheiro para poder bancar os salários da equipe lá no Paraná, então eu queria que você trouxesse um pouco da tua percepção sobre o momento. É um momento que nunca ninguém viveu, né? Acho que... Talvez, a última grande crise tão grande assim foi na Segunda Guerra Mundial, e se for pegar a população mundial, sei lá, 90% não estavam vivos, talvez, não sei quanto ao certo, mas a maioria das pessoas não tinham nascido aí naquele momento. E o grifo espanhol um pouquinho antes, e aí, 100% da população mundial. Então, situação de pandemia, nunca ninguém viveu. Então, é uma situação inusitada, uma situação inédita, uma situação difícil, desconfortável, em muitas situações, né, principalmente para aqueles mais pobres, os menos favorecidos. há situações para aqueles que têm uma casa confortável e tal, que estão incomodando também, o fato de ter que ficar muito tempo dentro de casa, rotina, é aquela brincadeira que o pessoal faz, né, porra, agora os maridos estão conhecendo as mulheres, as mulheres estão finalmente conhecendo os maridos, o que pode ser bom, o que pode ser ruim, depende da leitura, mas aí, já pegando o gancho disso, acho que a gente tem que ver sempre o copo meio cheio, e a gente tem que aproveitar para fazer uma reciclagem, para se reinventar, para aprender várias atividades que eu não estaria fazendo, que eu não faria em vida normal, eu estou fazendo agora, estou lendo muito mais, estou fazendo cursos importantes, estou estando muito mais próximos dos meus filhos, brincando coisas com eles que a gente nunca tinha brincado, enfim, tem que tentar fazer desse limão uma limonada, tentar construir uma base forte, tentar ser o mais solidário possível, quem puder ajudar-se, pode ter certeza que faz muito bem, ajudar com dinheiro, ajudar com, às vezes com telefonema, ajudar, sabe, pensar no próximo, inclusive, se protegendo, porque quem se protege está pensando em si, está pensando no próximo, acho que se não for agora, que o mundo vai criar uma empatia, um sentimento único de colaboração, não sei quando vai ser, porque acho que que a gente pode tirar de melhor desse momento, e espero que as pessoas estejam conscientes de que quando tudo voltar ao normal e vai voltar, e vai, tudo isso vai passar, que a gente possa voltar melhor, que a gente possa voltar mais forte, e que esteja pronto, firme, para poder encarar um cenário que não vai ser fácil, um cenário econômico difícil, em todos os sentidos, e no esporte especificamente, nem se fala, que já estava difícil, imagina depois da pandemia, como que vai estar, momento de reinvenção, e de criar novos modelos. Muito bom, Noberto, olha, que alegria, revê-lo, bater esse papo gostoso com você, conhecer um pouquinho mais da tua história, da tua biografia, não só em quadro, mas fora dela também, obrigado pelo carinho de sempre, e o biografista aqui, aberto, mostra o livro de novo aí para a gente ver, mostra o livro de novo, e a medalha também, livro e medalha, pronto, vamos lá. Livro e medalha, olha que coisa linda, muito bom. Noberto, obrigado. Posso aproveitar, posso aproveitar o gancho, né, mostrando de novo o livro, mostrando a medalha, tem um livro que eu estou lendo aqui, acho que se encaixa muito bem, para esse momento, ótimo, de pandemia, de quarentena, e que eu particularmente estou gostando muito, estou gostando muito, que é esse aqui, inteligência positiva, inteligência positiva, muito bom, é do, eu não sei como é que pronuncia, não sei se é chaminé, ou chaminé, não sei, fala aqui, porque só 20% das equipes, e dos indivíduos, alcançam o seu verdadeiro potencial, e como você pode alcançar o seu, isso aqui é muito legal, porque fala de atributos, que são super importantes para esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de quarentena, que a gente tende a ser dominado por sentimentos ruins, ser dominado pelos nossos sabotadores, fala muito disso aqui, de que nós temos uns sábios, de que nós temos alguns sabotadores que podem nos atrapalhar, e a tentar enxergar tudo como, de uma maneira melhor, de uma maneira mais positiva, usar realmente a nossa inteligência emocional de forma positiva, para poder, enfim, seguir e atingir o nosso máximo como pessoa, como profissional, enfim, então fica a dica aí, o meu livro, esse livro aqui, e vamos em frente. Muito bom, e você atingiu esse, está atingindo ainda, porque essa biografia está em construção, esse máximo, como atleta, como ser humano, que você é uma pessoa espetacular, sensacional, não está muito, sempre muito carinhosa, enfim, não é, obrigado por tudo, um grande abraço para você, fica com Deus aí, você, a família, se cuidem, e obrigado por participar aqui, do Belgratismo, um grande abraço para você, Norberto. Um grande abraço, Elias, prazer novamente, estar falando com você, nós estivemos juntos, nas quadras do Brasil, durante muito tempo, agora, em posições diferentes, mas é sempre um grande prazer, você sempre, com a sua gentileza, com a sua educação, e muito sucesso para você e para o Biografias, estou aqui à disposição e pode ter certeza que serei um seguidor, serei um internauta que vai estar lá escutando e vendo que os personagens que você trouxer tem de bom. É uma grande honra receber essas palavras, viu? Forte abraço, Este Nauber, nosso eterno capitão, nosso eterno campeão olímpico, e nosso eterno ser humano de ouro. Muito obrigado, pessoal, forte abraço, e até o próximo Biografias. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,